Olá meus amores! Calma gente, não se assuste, o que aconteceu? Tá de casa nova? Tá de cantinho novo? Pois é meninas, eu vou explicar tudo hoje nesse vídeo, o motivo do meu sumiço e as novidades que vem por aí. Bom, primeiro eu quero dizer a vocês que eu postei no Facebook que eu estava de mudança, né? E as meninas queriam saber por que eu estava me mudando e tudo. Então, fome meninas, eu me separei, tá? Eu estou separada, estou soteríssima, tá bom? Me separei de Maridex. Não dava mais pra gente continuar, tá bom? E acreditar que é certo, quando não quer dois no briga, a gente resolveu se separar, tá bom? E começou aquele meu processo de mudança. Eu até postei no Facebook avisando as meninas, não sei se todos que estão no meu canal estão no meu Facebook, mas eu postei no Facebook avisando as meninas que eu ia ficar mais ou menos umas duas a três semanas sem gravar. Por quê? Gente, sabe como é mudança, tá? Então eu tive que desarmar tantinho, tive que guardar todas as minhas coisas, organizar tudo pra poder me mudar. Me mudei, tá? Mas só agora que eu consegui vir gravar com vocês. Por quê? Porque eu estava esperando a minha cama chegar, colocar a bancada no lugar, poder deixar o quarto mais arrumado pra eu ver como é que ia ficar a bancada, onde é que ia ficar, tudo certinho. Eu só podia fazer isso quando a cama chegava, tá? Então, quando a cama chegou, eu vim, arrumei o quarto, deixei já o local, vou botar já o meu cantinho que vocês viram aí no vídeo do tour pelo meu apartamento, né? Bom, eu me separei. Estou morando com o meu irmão, tá? No apartamento que eu morava antes. Então, esse aqui agora é o nosso novo cenário com meu PC ao fundo, a coxinha, não sei se vai dar pra ver a janela, né? Eu acho também que a claridade ficou bem melhor pra gravar, tá? A bancada ficou agora na altura certa que eu queria, certo? Então, esse foi o motivo do meu sumiço, tá? A minha separação, que eu não tô triste porque eu me separei, eu não tô triste de jeito nenhum. Tô feliz porque eu tô começando uma vida nova. Como eu disse lá na minha expostagem, ano novo, vida nova, né? E depois que eu me separei, só vieram coisas boas pra mim. Eu já comecei a trabalhar, né? Graças a Deus. Já comecei a trabalhar e tudo. Eu vou viajar pro Rio de Janeiro. Pois é, minha, eu vou pro Rio, mas eu não sei se vai dar pra marcar algum encontrinho com vocês lá no Rio. Eu não sei ainda como é que vai ser, porque vai ser um tempo muito curto que eu vou ficar no Rio. Eu vou pro Rio com minha patroa, tá? E eu vou ficar lá no Rio a semana de carnaval e mais uma semana. Eu tô embarcando pro Rio quinta-feira, tá bom? Acho que quinta-feira, acho que é dia 20. É que eu tô embarcando pro Rio. Então, vai ficar muito curta a minha semana e eu não sei se eu vou poder marcar algum encontro pra conhecer vocês nem nada. Eu tenho certeza que não vai dar, tá? Mas eu espero que dê. Pra eu conhecer algumas meninas. Mas, de antemão, eu não tô tristinha. Eu tô feliz. Eu conheci outra pessoa. Esse negócio da minha separação foi assim... Eu já vinha conversando com a Aline sobre a ideia de eu me separar, de eu recomeçar minha vida novamente, de eu querer fazer tudo que eu queria. Não dá pra você ficar em um casamento onde um quer crescer e o outro não. Onde você não tem o apoio que você precisa e tudo. Geralmente, quando eu falava assim com o meu ex-esposo, eu preciso de apoio. Ele entendia que eu queria apoio financeiro. Mas não era bem isso. Era apoio pra eu gravar meus vídeos. Era apoio pra me dizer se tava bem, se não tava. E isso eu encontrei em outra pessoa. Né? Eu me... Minha relação, eu estava esfriando. E eu conheci um rapaz que acabou virando meu amigo. Né? E o gatinho, ele me dá a maior apoio, a maior força que eu tava precisando. Que eu preciso. Então, com a ajuda dele, com a ajuda de Aline, eu não fiquei tão pra baixo assim. O mentirador tá ligado e meus cabelos tão voando, porque aqui tá calor demais. Eu não fiquei tão deprê assim. Por quê? Porque eu tive o apoio de fora. Eu tive o apoio das minhas amigas. Tive o apoio dessa pessoa. Né? E a decisão foi tomada. Não pela minha parte, mas pela parte do meu ex-marido. Ele decidiu se separar. E eu, na hora, eu acertei. Porque era isso mesmo que eu queria. E bola pra frente. Minha vida segue. Né? Graças a Deus, tá seguindo maravilhosamente bem. E eu tô amando. Eu tô conseguindo um... Não vai fazer assim tudo de vez. Tá? Mas eu tô conseguindo seguir com os meus projetos. Com o que eu estava afim de fazer. Em relação ao blog. Em relação ao canal. Então, eu vou conseguir fazer do meu jeito. Porque agora sou eu. Sem depender de ninguém. Pra fazer o que me der na telha. Tá? O que o importante é isso. Você poder crescer. Eu acho que... Não sei se tem muitas pessoas passando pela minha situação aqui. Mas eu acho que, em primeiro lugar, é uma coisa que eu aprendi muito. Principalmente com a Aline. A Aline sempre me dizia isso. Você tem que se amar em primeiro lugar. O que vinha é lucro. Então, foi isso que eu botei na minha listinha de 2014. Foi isso que eu botei pra minha vida. Que a partir do momento que eu estava triste. Desanimada. Esquecendo do meu objetivo. Esquecendo do que eu gosto de fazer. Que é vir gravar pra vocês. Mas eu comecei a me amar primeiro. A amar a Lili primeiro. A amar meus filhos. A amar minha mãe. A amar quem me ama. E quem me apoia. E não ficar deprê por... Eu estou lancolada porque... A janela tá bem. E não ficar deprê por uma pessoa que... Não estava nem aí. Essas coisas que eu faço. E eu acho que se você ter um apoio assim de fora... Foi muito bom pra mim ter esse apoio de fora. Né? A pessoa... Você consegue acordar pra vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu consegui acordar pra vida. Eu consegui me sentir mulher. Coisa que eu não estava conseguindo me sentir em três meses atrás. Né? Eu percebi que eu era uma mulher bonita. E que não precisava estar sofrendo. Como eu estava sofrendo. Me deixando me abater. Me largando de mão. Deixando de fazer as coisas que eu gosto. Deixando de sair pra ficar em casa. Por uma coisa que não valia a pena. Tá? Então eu acho que a primeira lição. Que eu tenho de passar pra vocês. É se amar em primeiro lugar. Não importa se você é gordinha. Se você é feia. Se você é bonita. Não importa disso. Deixe o que os outros quiserem falar. Mas se ame em primeiro lugar. Tá? Tem que gostar da gente. Pra depois gostar dos outros. Antes de você pensar. Ah, eu tô apaixonada. Você tá apaixonada por quem? Será que vale a pena essa paixão? Ou você prefere sofrer ou se amar? Eu prefiro me amar. Né? Mas é isso aí. A vida continua. E Li tá feliz. Tá muito contente na casinha nova. Pena que eu fiquei. É... Meia doentinha esses dias. Tá bom? E eu tinha gravado até uns vídeos anteriores. Mas... Eu não pude vir falar nada pra vocês. Porque eu tava com uma cara de dor. Eu não consegui nem ficar sentada direito aqui. Né? E... Eu tive que excluir esse vídeo. Mas hoje eu fiquei melhorzinha. E hoje eu vim dar pra vocês. Né? Então... É... 2014. Ano novo. Vida nova. Lili de volta. E quando o Lili voltar do Rio de Janeiro. Tem novidade pra você. Pois é, Nina. Vai ter sorteio. Eu já vou começar a programar o meu sorteio. Tá bom? Que é em comemoração. Do... Do meu aniversário que já passou. Mais aniversário do canal. Mais aniversário do blog. Então vai ter sorteio. Vai ter um kit pra vocês. Tá? Vai ter um kit pra vocês. Que eu não vou revelar. Vou revelar... No dia. Mas o kit que eu vou revelar pra vocês. A cesta. Que eu tô pensando em montar. Pra vocês. Vai ser muito boa. Vocês vão amar. Vai ser tanto... É... Coisa pra cabelo. Como coisas... Pra maquiagem. Então vocês vão adorar o que vem pela frente. Né, meninas? E é isso aí. A Liliana ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Né? E... Tô de volta. Eu vou fazer de tudo pra gravar algumas coisas lá no Rio. Nem que seja o meu dia a dia. Se for passear. Se for pra algum lugar. Eu vou levar a câmera. E vou gravar pra vocês... É... Alguma coisa. Né? Será que... O que que vai acontecer com o meu ali no Rio? A minha patroa disse que eu ia botar casada do Rio. Será, gente? Que eu ia botar casada do Rio? Como é que fica meu gatinho aqui em Salvador? Hein? Se eu botar casada do Rio. Não dá, né, gente? Não dá. Né? A minha patroa disse que eu ia botar casada do Rio. Que o medo dela de eu ir pro Rio é esse. Que ela vai me levar pro Rio. Vai sair comigo. Vai passear e tudo. É uma pessoa que eu boto casada. Né? Deixa a Lilith solteira que tá bom. Então até o próximo vídeo. Um beijo e cheiro, Flores. Eu tava com saudade de vocês. E vocês vão cuidar de mim. Vai, vai. Fique com Deus. E a vida é bela e continua.